Música Quando era pequeno ou quando já era doido? Toda hora, toda hora pedi ver o mesmo Que é, assombração? É, a minha casa é nova Tua casa é nova? É Sim, aí já aparece? Eu duvido o cabra de ficar lá só de noite e eu vivo Que é, pai Aparece Aparece Mas é o que? Aparece o que? Uma mulher Uma mulher? É, do cabelão E é? É Aí chega a conversar com você? Não, não chega Não Um dia desse eu fui no banheiro de madrugada Quando cheguei na porta ela não queria que eu entrasse Dentro de casa? É Muitou a mão no meu peito e eu disse Rapaz, o banheiro é meu, não é seu Vixe Maria E tu não tivesse medo não? Eu tenho não Como é o jeito dela? É uma baixa, com o cabelão Oxe, dentro de casa? Dentro de casa E a minha casa é nova, né? Eu não tenho medo não, posso ver o que for Até hoje Hoje a casa é nova? É nova, é nova Aparece só ela ou aparece outra? Não, tem uma cabeladeira por dentro de casa De noite? É, um bebe água de madrugada, cinco horas da tarde Acontece muito isso É Mas o que bebe água eu já sei quem é Tu sabe quem é? Era meu companheiro de água, né? E era? É Todas as madrugadas nós ia buscar água Aí ele pega no fim do ar e bebeu É mesmo? Tu? É Eu digo Tu diz? Eu digo Mas ele nunca chegou a falar nada com você? Não respondeu nada? Não Mas tu acha que é? É Eu sempre dizia Vai morrer de réis sendo um menino Que era uma pessoa brincalhosa É Não, eu não tenho medo não, rapaz A ver o teu me levanta Tem medo na área Ih, é, pai Mas não é nada É isso Tu mora só ou mora mais alguém? Moro só ali Oh, rapaz Quer dizer que eu vi uma mulher ali Mas ela mora ali, né? Ela mora lá e tu na tua casa? Eu lá no meu sítio Aí tu sempre vê essas coisas lá? Vê, vê E quer um pode ir que vê Ih, é, rapaz Ih, maria Quer um pode ir lá E eu deixo o cabelo do Milano Estou na minha casa sozinho E é numa casa nova? É nova Mas essa casa onde foi construída Já teve uma casa velha? Já na terra do meu pai mesmo É Já teve casa antiga lá perto? Teve muito Teve, sim Tinha um réis lá que Eu quando era moleque Eu ia abusar o réis Por uma aberta de parede Eu botava umas pontas de pau assim Em busca do outro dele Tu perto do barra aí? Sim, perto do barra Onde está do Manu Sim Ele morreu aqui no Cubatí E foi? Foi Aí eu digo Será que é o Manu que está? Mas eu não tenho medo não Eu já carrego gente Já carreguei gente Um bagarreio de bicicleta Ih, é? É Mas onde foi que esconderam o pote Cheio de dinheiro? Esconderam a um Não sei não Eu estou doido em casa Passando pra eu arrancar Peraí e eu me informo Não é que dá uma arrancada Eu vou falar Toma Eu tenho medo de arrancar a bolsa Eu quero que o homem me dê Conta aí da bicicleta Como essa da bicicleta? Aí eu Conheceu o Marinho e o Seu Zé? Não Seu Zé, estou com o lado da roda Não, não conheci pra ali não Um tempo tinha uma venda E eu tinha uma também, né? Aí quando eu com o negócio De cinco horas da tarde Eu digo Eu rolo no Marinho e Seu Zé Quando cheguei na casa de Maé Maé, dizia Sei quem é Maé? Eu sei Aí não tem aquele poste na porta? Sim Foi pronto Já estava meio escuro Já estava E o cabo em pé lá Quando eu fui passando Na bagarreira Eu parei Eu digo Ei rapaz Como é que tu se multa Sem pedir a ninguém? Estava calado Estava calado Ficou, né? Aí eu digo Eu vou me preparar Vou trocar o pé do poste de novo Eu digo Eu me preparo Só quero ver Tu pega aí o Marinho E minha casa Eu venho Nos povos lá Na minha casa Assim, ó Quando eu vim O cabo pegou Foi de um arreio Você quer ir lá pra casa Vamos embora Porque eu vou empurrando Fui empurrando E ele no bagageiro? E ele no bagageiro Chegou ali E tava Bando de vacas E ali Saiu quieto Calado Não disse nada Nem tu conhecesse quem era? Não, não, não Não Conheci Isso era de noite? Era de escuro e centro Eu tava vendo Forra ainda no meu terreno lá Mas rapaz Então tu tem uma tendência mesmo Pra ver Essas coisas Não me assombra não Do subnatural É mais fácil eu correr com medo de uma onça Mas de quem morre Mas aima sempre tá encontrando Lá na outra minha casa do Costa Ó lá Lá no Costa Não sei onde é É E é? Tu já morasse lá? Foi no Costa? Eu vim pra lá também E é? Tem outra casa lá? Tem Lá também aparece? Lá aparece Lá é assobiano Assobiano Deve ser alguma botija arrumada É Mais um acho E como é teu nome? Ascindino Ascindino É Ou Ascindino Então lá no Costa também aparece? Tem muita Lá aparece É rapaz Na casa que tu mora? É Lá pro perto? É Pro perto tem outra casa lá Que aparece demais É O cava só vai lá Nem o cava que nasceu lá Não vai lá Não tem coragem É Miguel de acaso Miguel de acaso Não vai lá Com medo Com medo Mas assombração é contra o medo E tu não tem medo não? Eu não tenho Oxe Mas já chegaste a conversar com alguma não? Não Já Eu conversado Eu já conversei uma vez Lá na minha ponteira Eu fui fechar a ponteira Que eu passei com o carro E me esqueci Eu fui fechar Cheio E tinha um em pé Digo Tu já vai fazendo aí Não falou nada Não fala Porque eu não requeri Sim E a gente só fala Se a gente requerer Um é que requer Tu sabe? Eu sei Pode dizer não? Não Pode não É segredo Aí eu digo Aí ele só vem sair Amanhã a gente tá com o reveto Pra manter a noite Mas esse eu já conheço Eu vejo que ele não tá no milho É um cava que morreu lá É um cava que morreu na energia Esse eu conheço Ele passou muito tempo na minha casa E mora Pra lá mesmo fiquei Sem mal o que aconteceu Mas rapaz Então tu tem uma tendência Porque não é todo mundo Que vê coisa do sobrenatural Não Não é todo mundo Não É ali Algumas pessoas Da casa dessa minha mulher Pra lá Não é cava de ontem Pra lá Um pouco Naquele As lá Daquela curva Muitas vezes eu venho Eu vou E tem aquele cachorro Na beira da cidade Lembra da cidade daquela Suzinha? A curva? Sim Tá do outro lado Quando eu venho Ele vai passando Eu só faço parar É a metade de gente É a metade de carro Que é rapaz Não para a moto E passa Se embora Aí eu vou embora Não tem medo não Não é isso a ripé não? Não Não tem o que não E pior foi uma vez Lá no Goiá Eu corri atrás de um carro De um carro Metade de gente E uma metade de carro Dentro do mato Dentro do mato Derrubando tudo Quando eu cheguei lá na frente Cadê eu poder voltar Com o trastro mais? E foi E o trastro sumiu Ô Eu disse Pronto Agora deu pra eu Fui de a pé Cheguei lá Peguei o irmão meu Vim com o trastro Pra fazer a entrada Pro meu sair Quer dizer que essa carreira Que tu desce Foi no trastro? Foi no trastro Atrás desse carro Tu é operador É de trastro? Eu sou Aí chegou lá Não conseguisse voltar Não, não Aí eu fui atrás De meu irmão Na fazenda Fui de a pé Aí tu chamou o trastro de lama Fizemos o caminho E o padre Isso Correndo atrás de um bicho Vixe Maria É Agora essa da tua casa É impressionante Se tu fosse no banheiro Eu deixo o senhor Eu me li Mas aí pode ir Que eu fico já pronto Não tem coragem Aí tu fosse no banheiro Ela não queria deixar Dois alunos Você já pensava Aí eu correi ela E botou a mão nos meus peitos Aí eu disse Não, pai Eu vou tomar o rejado Sai daí Sai da frente É Aí passou Aí ela desapareceu Foi Passou na porta da cozinha Oxi Essa aí você já viu Mais de uma vez Já, já Essa é a vez direto E de noite tu escuta É Batendo dentro de casa As alumínio Fazendo café Que saco Pode fazer Quando 10 a 4 horas eu bebo Chego lá e tenho Chego lá e tenho Chego lá e tenho Não 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 É Exato Eu digo Não tenho medo Dessa coisa Tu vê isso Desde criança Ou já Depois de adulto Depois de adulto Depois de adulto Mas isso é em casa Que eu vejo não Eu vou nos caminhos E vejo E vejo É É você ter um dom Especial Viu De ver Não é todo mundo Que vê não É Vê não Tem muita gente Se vê Clássico É mesmo Não pode falar É É verdade Aí você Cabelo arrupeu A língua fica grossa Grossa As pernas travam É Aí eu quero ver A gente vê muita gente Falar É No caso desse Aí tinha um couro Vé de gado Sim Quando o véi saia de gado Ela tinha aquele couro Véi pra botar Em rima da casa Na hora que o véi saia Mas o cabelo sabia Era o código Era Aí quando foi um dia O véi saiu E ela botou o couro Em rima da casa E disse que ia ser eu tirar Quando foi de noite Que o véi chegou Porque a noite O véi chegou Quando estava deitado O cabelo viu O couro em rima da casa De noite E disse que o véi não está enganando Veio Aí começou a jogar umas pedinhas Ninho da casa A véi disse que sabe como é Ele tem um apelido de Kandu Era hermenergídeo Para chamar o Kandu Ele morava em sossega Teu pai Era Silvio Humberto Sim De um e tal levou perto Leve perto da Serrana Sim Era na Serrana Na Serrana Ele disse que vinha do Chico Foi comprar açúcar Para um moleque novo Sim Aí vinha no jumentinho Aí chegou na Serrana Dizem que Vinha um homem Dizem que virou Um cachorro A sobração É a sobração Galopando para pular gelo Mas é a sobração Da antiga Esse pessoal da antiga Ele assustou-se Assustou-se E quando eu me meti para pular gelo Chegou lá E entregou açúcar A mamãe para fazer Fazer chá para os meninos Aí Ele me falava Ele contava Enquanto eu Seguramente Tinha muita assombração Era Eu ia daqui Era uma barra de Sete horas da meia Aí naquele tempo eu fumava Eu cheguei aqui Comprei um pacote de fundo E pedi um pouquinho Quando eu cheguei Fui lá em cima Tu tinha lembro Que uma vez Nós apanhamos uma Azubáia Isso aí Onde é Azubáia O pé de Azubáia Isso aí Naquele dito corredor Sendo aquelas Azubáia Lá faz o pé A gente tem muita garota Eu estava achando em lembra Eu ia E o morão Aí quando chegou lá na frente Aí não se arromba Aí eu fui Aí na outra Eu não tinha Eu não tinha Eu não ia Eu não ia Tinha Sério que hora Sério que hora Sério que hora Eu não ia Eu ia Fui por uma mão Para parar Para o pé Era de Quer dizer, eu dei um cigarro pra gravar ele. Eu quero um cigarro. Eu fui tirar um papo de fundo e ela disse que eu dei o papel. Ela deu o cigarro. Ela deu o cigarro. E o marido dizendo que se tu quer mais um, eu falo. E essa mulher se viu o papel e eu segui pra lá. E desapareceu. E nunca descobris que ele. Essa mulher provavelmente era uma assombração. Rapaz, agora era bonito. A mulher era bonita. A mulher é o cabelão preto. Rapaz chega da feira trazendo um saco na mão. A minha mãe é a pescaça com um pedaço de pão. Que se me desse o ensino. Acabou que a sertaneja não reclama do fracasso. É um menino no chão, um no bucho, outro no braço. E o marido dizendo se tu quer mais um. Eita, olha aí um cavalo carregado de capim. Diz aí. Eu vi uma vez meu irmão, um irmão meu. Na assombração. Numa distância de uma légua, de seis quilômetros ou mais. Só dentro do mato. Numa vareda. E essa vareda, a missão por volta de doze horas do dia. O sotininho que nem tá essa hora. Nem tá hoje, sim. Tinha uma lagoa que chamava a lagoa do viado dentro da mata. Quando nós fomos passando, a vareda passando na beira da vareda. A meio dia em ponto, meu amigo deu uns assobinhos. Que eu vou estralar quando ele estralar nos ruptos da gente. Ixi, marido dentro do mato. Dentro do mato. Mas era falhado o mato e nós espiávamos para todo o canto. Nós não rimos nada aí. E não via nada. Não rimos nada. Mas era um assobi cachorro da mulher. Não sei como dar uma assobi daqueles. Aí nós juntamos. Aí corremos. Corremos. Logo esse meu irmão era muito medroso. Outra vez. Outra vez nós rimos. É aí que eu vou lá. Conta. Conta Joraleiro. Nós rimos. Nós andávamos no mato aquejando uma vaca. Tardezinha. Eu era um molecote e ele já era um rapazinho. Mais de adulto. Andávamos um cachorro em marido. Chamado até caçado. Vamos para nós. Era danado para o préal. Aí o cachorro invácou o préal. Quando nós íamos para o lado. Quando o cachorro estava coado. Uma raposa viu a boca no meio de um. Vamos ver. O que? Esse cabo abriu as pernas. Meteu as rapazes. Acabou de um peireiro fino aqui dessa cultura. O cabo foi ficar no oito. O cabo abriu na lei. Abriu na lei. Cabrão. Donado. Aí eu peguei atrás também. Fiquei nós dois lá. Trepado. E foi tu e o cabo? Eu e o meu irmão. E aí a raposa gritando. Vamos ver. Valeu Jardim. Você é bom. Aí eu dizia. Meu irmão. Vamos descer a fila ao cachorro. Vamos lá. Aí eu tremendo. Acho que eu chamava com o pai. O catuxinho. Ah o catuxinho de pai aqui. Ah o catuxinho de pai aqui. Vocês eram guri desse tempo. Era um rapaz. O mais que era guri era eu. Sim. Aí descemos do pé de pereira. Nem portamos com gado. Nem com a mulinga. Carreira um condenado. Isso é uma onça. Carreira um condenado. Carreira um condenado. Carreira cachorro da mulher. Carreira da mulher. E outro dia eu tive um susto. Eu já era casado. E morava numa casinha beira ao chão. Tampada com um balão de barro. Só três compartimentinhos. E a mulher estava buchuda. Adoeceu para descansar. É verdade você já disse. Aí botou tu para chamar a partida. Aí botou de noite. Se lascasse. Eu tinha medo mesmo. Eu só andava quase olhando para trás. Era medroso demais. Aí pegava uma beira de seco que ia para casa do meu sogro. Tinha visto muito inverno. Sim. Tinha um bachizinho. Aquela varedinha do pé direto andar. É bem lisinha. E dentro do bachizinho. Aí está largado de água né. Aí meu amigo. Eu botei uma espingarda nas costas. E fui chamar a partida. Quando eu fomos aproximando da água. Para mim aquele negócio levantou. Aquilo que lá. É da água. Sim. A lua que lá estava meio clara né. O reflexo na água. Aí refrescava. Aí. Eu deixava. Agora. Agora. Eu digo. Mas eu não vou atirar não. Atirando. Aí eu digo. Você quer saber de uma coisa. Seja o que Deus quiser. Eu juntei. Nadinha. Era só o susto. Era só o susto. Só o susto. E vermelho. Beijando a crista da serra. Parecendo um velho espelho. Refletindo a dor da terra. Tando o meu servo tão. Que tanta grandeza encerra. Trouxe um punhado de terra. Que a maior satisfação. Fiz isso na intenção. Como fez João Pedro II. De quando deixaram o mundo. Levá-la no meu cartão. Chegando no rio. Pensei. Guardá-la só para mim. Em um saquinho de brim. Essa rima que seria. Com carinho e com cuidado. Numa rima do telhado. O saquinho de pendurei. Em uma doença apanhei. Mas vendo bem próximo a morte. Lembrando a terra do norte. Do saquinho me lembrei. Mas que cruel desilusão. Castraça sem coração. Meteram o dente no saco. Fizeram um grande buraco. E a terra caiu no chão. Eita João. Calma trabalhador. Três irmãs. Três mulheres. Três cachorras da mulesta. Eu vim num dia de festa. Num lugar por final não. Bora. A mais velha mais robusta. Era mesmo uma tentação. Mimosa foi do sertão. Que o povo chama robusta. A segunda guilemina. Tinha um olhar de maldição. Matava qualquer cristão. O olhar dessa menina. O olhar dela parecia. Um dos estrelas tremendo. Se acendendo e se apagando. Em noite de ventania. A terceira era maroca. Com um corpo muito mal feito. Mas porém tinha nos peitos. Dois cuscuz de mandioca. Dois cuscuz. Que por capricho. Quando ela passou por eu. Minha ventre se acendeu. Com o cheiro vindo dos bichos. Excluindo a minha cruz. Até eu sair desse embaraço. Desejei morrer nos braços da dona. Dois cuscuz. É. Os caras velhos vão ali. Ei tio. E aí tio. Hoje você recebeu suas irmãs aqui. Vem do estado. É. Die de segunda. E aí de segunda. Estava com saudade de tu. Vinha olhar para tu. Foi? Olha. Está certo. Ali a farra deu três sacos. Foi. Três sacos. Olha aí. Três sacos. Uma laca. É. Fala à vontade. Você mora onde mulher? De Guarabira. Guarabeira, qual é seu nome? Betinha E essa aqui? Aqui mora em Cuitegi São irmãs, é? São irmã do tio Aqui é a mais velha e aqui é a mais nova E o tio está no meio entre vocês Ele está no meio de nós duas E ele é o mais rei também E ali é o seu Juvenal Juvenal É o esposo dela Betinha Juvenal pensou um pouco De ficar sem seus carneiros Mas conheceu que os cães Eram amigos verdadeiros E disse, se está feita a troca Pode levar os carneiros Isso era um vestitinho de Juvenal O dia limpou dos carneiros a lã Previniu o necessário E despediu-se da irmã Seguiu com os três animais Às três horas da manhã Quando bateu meio-dia Ele estava descansando Debaixo de um arvoredo E os três carneiros pastando Viu que um sujeito estranho Perto dele ia chegando Aquele sujeito estranho Tinha saído bem cedo Caçando com três cachorros No penhasco de um rochedo Foi descansar nesse dia Naquele mesmo arvoredo Foi chegando e foi dizendo Se senhor o meu rapaz São seu aqueles carneiros Que pasta ali por detrás Quer trocar pros meus cachorros Veja que negócio faz Ai De Juvenal desconhecido Nós não podemos trocar Que meus carneiros no mato Porcura se alimentar O paz que seus cachorros É preciso sustentar Amiga Se anto Eu não vou dar nada pra eu comer pra ele, eu fomei já doido lá Vou morrer Xeriu, xeriu, xeriu Eu já vim comer em São Paulo, é apaixonado por maçã O estilo, né? Eu já vim comer na minha mão Eu já vim comer na minha mão O estilo é apaixonado por maçã É, eu vim comer na minha mão São Paulo, era duzão ou danada de praça? Muito obrigado Obrigado